A primeira vez aí, o que que é? Tem frango pra você fazer, eu vou ter que ir lá Vai viajar, gente Ai, eu fico meio Tô filmando isso aqui, negar Eu vou dar, cadê ele? Negou? Tô pãozinho, negou? Ai, pãozinho gotoso Pãozinho gotoso Come preto, come aí gotosinho Ela vai viajar com a Rebeca Com o Duarte Adeus pra guardar, né, gente Nessas estradas A gente fica preocupado, mas A gente crê muito em Deus, a gente confia muito em Deus Que Deus possa guardar eles, né Na ida, na estadia e na volta E guardar também a todos os seguidores Né, desse canal Família Cote, Rei Azevedo Toque da Bela, Casal Cote Todos vocês aí que vão viajar Que tão viajando Que Deus também possa guardar Vai devagar Sem pressa Não é verdade Eu sempre falo assim, gente Vai viajar? Vai devagar Não precisa pressa Olho na estrada Quem dirige, por favor Quem dirige, não curte Eu não gosto de dirigir Sabe, uns tempos pra cá Não tô dirigindo assim Não gosto Eu gosto muito de ficar olhando a natureza As fazendas, os sítios O que acontece E quem dirige tem que ficar tenso Né, não pode nem olhar pros lados Então vocês aí que vão viajar Os nossos caminhoneiros aí Que vão trabalhar Né, eu sei que vocês são Trabalhadores São profissionais excelentes Mas vão prestar atenção Na velocidade Não ultrapassem faixa dupla Use o cinto de segurança Né Pra que Deus possa abençoar a sua viagem Porque tem gente que fala assim Gente Ah, eu oro a Deus todo dia Deus me guarda Aí o cara Aí o cara monta no carro O cara anda a dar 200 no carro Como é que Deus vai guardar? Não bate uma coisa com a outra Então a gente tem que orar a Deus Pedir pra Deus guardar Mas respeitar A lei do trânsito Não precisa Presta pra entregar Não precisa não Vai devagar Os motoboys Né Todo que trabalha com entrega Vão devagar Toma cuidado Deus Deus abençoe o dia de todos nós Deus guarde nós Né gente Então é isso aí Família Cote Deus abençoe Tchau